Final de semana, a PR-444 e a ação da Polícia Rodoviária Estadual. As equipes levantaram suspeitas sobre um veículo que transitava pela rodovia quando, ao checarem o sistema durante a abordagem, notaram que o mesmo estaria com alerta de furto. Todo esse trabalho acabou resultando em um veículo recuperado e no encaminhamento de três indivíduos. No último domingo, dia 22, a rodovia PR-444, na cidade de Arapongas, foi palco de uma importante ação policial que resultou na prisão de três suspeitos e na recuperação de um veículo furtado. A operação foi conduzida pelo Batalhão da Polícia Rodoviária. Destacou a eficiência das abordagens de rotina no combate ao crime organizado nas rodovias paranaenses. Durante um bloqueio de trânsito, os policiais ordenaram a parada de um veículo VW Gol da cor escura. A inspeção revelou que o veículo estava com placas clonadas e a verificação do chassi confirmou o registro de furto em Maringá. Entre os detidos, estava um menor de idade, fato que agrava ainda mais a situação. Trinta e oito!